É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Bate a buceta no saco Eu tô louca de maconha que ela fica de patão Na sequência da potação Ela gosta que catuca de vaga o grelhinho dela Ela gosta quando sopa o bico do peito dela Ela gosta quando bate bem forte na bunda Ela gosta quando tá quase gozada Ela fica de patão Para a buceta, para a buceta, para a buceta É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Vem dança aqui, vó me dá visdans aqui 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 Minha piroca na tua buceta faz o barulhinho quebolado Vá, 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 vá Bate a buceta no saco Vá, 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 vá Bate a buceta no saco Eu tô louca de maconha que ela fica de catão Na sequência da potação Ela gosta que catuca devagar o grelhinho Ela gosta quando chupa o bico do peito dela Ela gosta quando bate bem forte da bunda Olha essa onda, tá quase gozando É o DJ S.D.F DJ S.D.F DJ S.D.F DJ S.D.F Barulho da periferia Vitor Paredão Esse é o DJ S.D.F DJ S.D.F DJ S.D.F DJ S.D.F DJ S.D.F